Essa bola vai rolar, mundo é topete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá Olá, olá I dare you O bala está no centro, o bala é a minha espécie O bala está no centro, o bala é a minha espécie O bala está no centro, o bala é a minha espécie Legenda por Sônia Ruberti e me reina em merai na cor Sem minha lana Tu é mistilégame marracana Pésame partiu a Juventus Real Mas tá onde ramas Légame partiu a ramas Cámbia meira na péssume sto mundo de ai Tch, quack, tru, merr De chiládez carpiés, se oli ti ghi Tha chutupou mazii met ti diki mas De chiládez fones, sa dìa mazii Tha enomante me té fodei mas Oitan afe suti ni, y me garae suti ni Y a tereo te rômo Oh 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 E aí O que é isso? Os melhores tempos Os marcos Eles estão nos seguindo Lá um dia a dia O que é isso? 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 Exo-Rotogóis